Eu convido agora, então, a senhora Vânia Broch, que é coordenadora estadual de imunização do Estado da Bahia. Muito obrigado pela sua presença e que vai poder compartilhar com a gente aqui sobre a experiência de como o Estado coordena com municípios e federação a priorização de grupos para a imunização. E se há espaço para melhorias. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando deste fórum. Estou representando aqui a nossa superintendência de vigilância em saúde. Eu atuo diretamente na coordenação de imunizações e vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis aqui do Estado da Bahia. Então, para a gente é um prazer participar desse evento tão relevante. A Bahia vem sempre tentando, em parceria com todas as secretarias municipais de saúde, levar as vacinas até os pacientes. Até onde estão as pessoas com essas necessidades especiais. Então, em 2020, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de fazer a capacitação de todas as nossas macro-regiões de saúde e, assim, realizar o treinamento das nossas equipes. Porque, nas regionais de saúde, as equipes, então, fariam a triagem desses pacientes e fariam as solicitações dos imunobiológicos especiais para atender essas condições clínicas especiais. Então, a gente vem fazendo isso em relação ao calendário de vacinação desde antes da vacina COVID-19. A experiência que nós estamos tendo agora com a vacinação foi realmente de estreitar ainda mais os laços com os municípios. Toda diretriz de campanha, a gente pactua em âmbito da CIB, na Comissão Intergestora Bipartide. Então, a gente pactua com os 417 municípios e, aí, então, a gente dialoga e realiza as articulações necessárias para tentar facilitar o acesso das pessoas aos imunizantes, não somente do calendário básico de vacinação, os quais estão disponíveis em todas as unidades de saúde, mas também os imunizantes disponíveis apenas nos centros de referência para imunobiológicos especiais. Aqui na Bahia, como nós só temos duas unidades aqui na capital e duas unidades no interior do estado que atendem como unidade de centro de referência para imunobiológicos especiais, nós precisávamos, então, descentralizar, enviar esse imunobiológico especial para a pessoa que tivesse realmente uma necessidade, uma condição clínica especial. Então, por isso, foi muito importante essa parceria e essa capacitação da rede e a gente precisa fortalecer ainda mais isso, porque é na atenção básica que a gente precisa identificar essas pessoas para que a gente possa realmente dar o encaminhamento da solicitação para que, assim, a regional faça a solicitação dos imunizantes disponíveis na rede pública de saúde para que, assim, possa atender essas pessoas. Normalmente, a aplicação pode ser feita em qualquer unidade de saúde, mas esse fluxo de envio de imunizantes de imunobiológicos que não estão disponíveis no calendário básico de vacinação, a gente precisa realmente, digamos, capacitar a rede e fortalecer esse fluxo que já existe aqui com os 417 municípios bairros. Então, é bem isso que a gente tem tentado realizar, eventualmente a gente tem alguns eventos também que a gente coloca a necessidade de orientar as equipes de saúde na identificação desses pacientes e também fortalecer parcerias com serviços especializados para atendimento de pessoas em condições clínicas especiais que são elegíveis para determinados imunizantes serviços disponíveis aí na rede pública de saúde. Então, é assim que a Bahia vem tentando avançar cada vez mais na vacinação e aumentar a proteção do seu público, da sua população elegida. E aí a gente coloca aí à disposição. Muito obrigado, senhora Vânia. A gente tem acompanhado muitos relatos de experiências da Bahia muito importantes em saúde pública. O senhor Cristiano Soster é membro da nossa comissão consultiva do Fórum de CNTs. A gente teve a participação também da diretora da Atenção Especializada no nosso evento sobre Oncologia há duas semanas. É um prazer tê-la aqui também relatando a preocupação da integração da CESAB, então, da Secretaria Estadual da Saúde da Bahia com os municípios para que se dê conta de fazer essa distribuição de forma adequada. E a gente percebe um tema que tem sido muito discutido no fórum, que é a importância dos dados, então, da informação, da coleta de dados para saber quem são essas pessoas, quantas são essas pessoas, onde elas estão, para que seja feita aí uma distribuição adequada, um envio adequado, uma disponibilidade, um acesso, que tenha um acesso adequado a essas vacinas e imunobiológicos. Muito obrigado pela sua fala e voltamos durante o nosso debate.